O doutor era um piru, o glugu, a firmeira é um urubu, urubu Bota lá a câmera Faz a contenção do lugar Só tem uma câmera, mano, que coisa horrível Vamos para o nosso pique aqui, lançar uma C4 nos amigos Pô, ninguém vai vir aqui, sério? Caraca, foi logo é dois, filho Olha como é que segura a SMG Caraca, segura o B Tem comigo aqui, ping 2, vou fechar ele Isso é doido, sabe, é muito ruim de segurar, mano Fudeu Fudeu muito Ai meu Deus Ai meu Deus Tô quieto, tô quieto Eu confio, vambora virar Boa Ah, beleza Já era pela frente de novo Ele vai passar, você pega ele, mano Fica aí Os caras tão apelando agora Ah, fudeu Tem mais de um Pinei, pinei, pinei Toto escudo Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Ai que nervoso, mano Joga a carniça nele, porra Vai, vai, vai Lascou, lascou Ah Bala, mano Tá mais não Não entendi, foi nada Caralho Caralho Mano, vai se limpar, pelo amor de Deus Vai se limpar, mano Seu buceta Que que você acha disso Fogo É que a Ei Ih, otário Calma aí que eu tô sozinho Sobrou só eu Fudeu, fudeu muito Fudeu demais Morreu Aliados neutralizados Que surupa, velho Desativador foi recuperado Ih, tá tendo bomba, mano Ah, é só plantar É, ué De um vídeo polêmico Desativamento de bomba iniciado Protegendo o desativador Pô, posso ficar aqui dentro dessa salinha aqui, mané, ó Ok 99 balas Só o que eu preciso Poxa, mano Poxa, mano Eu achei que o plano ia dar certo Ué, vira dois C4, mano Mandar um C4 lá, hein, o Gola Ai Ai, eu tomei Da onde? Ah, o Glass tá lá na casinha de Glass, mané Puta que pariu, mané Tomei só um sub Vai lá, mané Vai lá, você vai pegar ele Tá lá naquele 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 elevador, mané Vai direto aí Desce a escada Desce a escada Desce Quebra Quebra isso aí Na direita Isso Ele tá bem reto pra você Assim, ó Retinho pra você aí Olha lá, olha lá Ele lá, não Que negócio ali, ó Olha lá Tava tão fácil, mano Tem um cara em cima Porra, tive a chance de pegar um cara aqui Não peguei, mano Aí, ó Peguei Agora eu peguei Cuidado, cuidado Deus é mais Que perigo Não dá pra ir por aqui, não Eu vou por baixo? Vou dar uma volta Por lá Os LEDs? Não é que a cara dá 12, será, não? Mano, tinha uns dois caras aqui, velho Tive a chance de pegar dois caras E não peguei, velho Aí, ó Eu peguei um aqui, ó Tá embaixo, ó Tá embaixo Ah, não, pô Tá aqui Ah, foi, fi Porra Tá aqui, tá aqui o doco Tá aqui o doco Tá na minha frente, ó Tá na minha frente o doco Vem, vem, vem Tá na minha frente O cara ficou, pelo amor de Deus Não faz nada comigo, não Vem, 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 quebra aqui Tá, tá na minha frente aqui, ó Aqui o Na minha frente Aqui, ó C4 Pegou ele Ele se matou Vem, planta, planta, planta Quem tá com planta? Eu, eu Só planta, só planta Pode ir Nem fudendo O desativador está ativo Protejam-no a todo custo Ah Caralho, o cara brincou ainda O A tá dançando aqui. Ele tá dançando o bonequinho ali atrás. Obrigado.